Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos ao sétimo episódio da série Dicas do Pedrão E hoje eu vou falar de duas bandas de synthpop Que representavam os anos 80 Ambas capitaneadas pelo tecladista O Vince Clark Que fez parte do comecinho da carreira do Depeche Mode Que ele também é o cofundador da banda Até sua saída no ano de 81 Depois que a banda estourou com a música Just Can Get It Out E depois do lançamento do primeiro disco Que ele compôs Ele gravou o disco todo E ele compôs oito das Quer dizer, oito das onze canções da música do ONU Compôs oito das onze músicas do Speak and Spell Primeiro o disco de sério Depeche Mode E sem mais delongas, vamos lá E a recomendação de hoje é a coletanha Hits The Very Best Shot do Erasure Que tá aqui ó, na cara do gol E foi lançado no ano de 2003 Que esse ano completou 20 anos de lançamento E inclui grandes clássicos como Ship of Fools, A Little Respect, Love to Hate You E a versão do grande clássico do Peter Gabriel Que é a Salisbury Hill E o Lamour E essa música abre com a versão original Nessa coletânea E também termina também nessa mesma coletânea A versão remix acústica E a indicação de hoje é a coletânea Only Yazoo The Best Shot do Yazoo Outra banda que o Vince Clark fez parte Que a banda que ele formou E pra não... Eu esqueci de um detalhe O Erasure ele formou ao lado do cantor Andy Bell E agora que eu tô falando do Yazoo Banda que ele formou Antes dele formar o Erasure Antes da banda acabar em 83 Ele formou junto com a cantora Alison Moyet Pra entender essa curiosidade Inclui clássicos como Only You, Situation, Don't Go, Nobody's Diary Entre outras mais E esse vídeo Eu dedico pros meus tios Ana Beatriz Reis Jorge Luis Reis E esse vídeo também dedico Pro Kleber Souza E pro... E pro Rodrigo Nogueira do Casan Do... Quer dizer, do canal Tiozão do Vinil É isso Antes de agradecer Antes de terminar pra agradecer Eu vou... Eu sempre vou dar um recado pra vocês Assiste o meu canal no Youtube Que é João Pedro Reis Ou arroba Pedruxo É... Deixe um like Ative o sininho Para dar as notificações E compartilhe o vídeo Pro seu amigo E... E por favor Sejam inscritos no meu canal É isso Muitíssimo obrigado Beijos e abraços E até o próximo episódio E aí E aí E aí